Mano, não deu pra fazer a partir de dois do carrinho, né, que era de bate-bate, mas, assim, não deu. Aí, como não deu pra postar e tava com a bateria fraca e o irmão, tudo duro, aí não deu pra postar, né. Aí, se babaca aí, se babaca. Aí, ele não quis, assim, a gente tava brincando, tipo, aí a minha mãe falou, aí dane-se, aí a minha mãe falou assim, assim, é, assim, parar com esses brinquedos porque isso não é boboninha pra brincar. Aí, eu, de repente, parei com a brincadeira, aí eu peguei isso agora e vim aqui gravar, mas, mano, cê, cê deve, assim, ser lançado porque eu não sei lá, que a ONI aqui não, dane-se, não perguntei, é, tô brincando. Tá, vou, nossa. Aí, ele não quis, assim, nós tá brincando, aí ela falou assim... Não, 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 nem você nem eu posso botar também. Não, não, não sei. Não sei de nada, mamãe. Se vocês se pararem, viram ali, eu sei que tá mal, galera. Porque eu tomei café, né, e só a noite que eu escovo de manhã, a tarde não escovo porque não precisa escovar, claro, só de noite e de manhã, pra ir pra escola e outro pra dormir. Então, assim, eu vou te bater Tá bom, dane-se, 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 não perguntei, não perguntei Aí como foi mal pra vocês aí, que assim, que não conseguiu assistir o vídeo Principalmente o meu amigo, né, que não conseguiu assistir o vídeo inteiro do... Da batalha, né, da parte dos carrinhos, né Como vocês não vão conseguir assistir, eu vou gravar a parte 3 Que não, eu nem vou gravar mais carrinho e parte de baixo E vou gravar uma segunda coisa, que eu tô pensando em fazer com vocês, né Claro, vocês já sabem que é... É de bicicleta, mano Eu acho que eu vou gravar assim, eu consigo andar sem marrom na bicicleta E lá, eu achei que vocês vão adorar, mano Vai, vai, vai ficar bem da hora Vou colocar música, né, vou colocar uma música bem da hora que... No negócio aí pra vocês ouvirem, né Vai ficar mais bem mesmo, mano Amanhã é dia, foi... amanhã de manhã eu vou começar Não é bem amanhã de manhã, é bem amanhã, eu acho, depois da comida Eu vou começar a postar o vídeo de bicicleta, né Já que vocês sabem, eu tô com essa camisa Ladrão, eu tô com esse chars aqui, vocês podem ver Em chars amarelo, eu vi o Mika lá na escola Ele tava... E eu acho que ele ia buscar o irmão dele, se eu não me engano Coisado Eu acho que ele ia fazer isso, ia buscar o irmão dele Tuu, 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 tuu Eu nem caí Não é mal Não é mal Isso aí eu vou postar Ó, você vem aqui, você morre, vai Vai Corre, perguesira Aí, olha só, eu vou mostrar pra vocês o mato que tem aqui, ó Só pra quem não veio até a minha casa ainda Como o Mika São Mocodeira São Antônio Como ninguém não veio até agora aqui Olha só, é um lugar bem perigoso Que não pode entrar ninguém Mas como se burro entre Vai também Mas sim, é um lugar bem... Bem grande mesmo Como vocês podem ver aí, é um lugar bem gigante Não é bem gigante Mas eu já passei daqui Sou corajoso, velho Mas é campeonato também, é claro E também Eu vim aqui pra pegar o... Quer ver É meio estranho Se eu ver aqui é um lugar meio... Não sabe o que quiser Não sabe? Não, não Aqui é um lugar meio misterioso, assim... Não, não misterioso Assustador Porque tem vezes que a gente vê aqui e ouve barulho estranho Como passos e... Pessoas gritando, assim, do nada Como assim ninguém... Nem essa aqui, velho Aqui é um lugar... Bem... Açutador Mas como a gente é doado, 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 doado da noite A gente ouve algumas coisas Como os brutos Como o bruto Correndo Ali na pedra Mas outra coisa Que é criança gritando É pessoa correndo E... É... Árvore balançando E o mato Vai explodindo E depois O cara vem aqui De manhã Umas três da manhã E passa ali, velho Olha É um negócio Sempre que ele gosta Passar aqui as três da manhã Vai que vem um bicho pro lado E mata Aí Isso foi ele, né, mano? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mas se gostou já sabe Já deixa o like E se é sobre aquilo Aqui é um lugar Bem legal Se quiserem vir aí, mano Só se... Ali, ó A escola Normal, ó Se vai vir lá Ou ali Eu vou... Eu vou estar bem Aí Aí se é exclusivo ali Vem pra cá E vem pra cá Aí é só se virem até aqui Que é a casa Que é a casa ali, beleza? Falou